Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer aqui o videozinho de Alchemy Stars de hoje, fazer o review da nova personagem. Eu esperei até hoje pra poder dar uma olhada no pessoal testando, ali, falando. Apesar que o único vídeo que eu vi foi de um streamer gringo... streamer não, né? Youtuber gringo que eu não gosto, né? Vocês já devem imaginar quem é, porque esse cara posta um monte de vídeo toda hora. Mas eu já tenho uma opinião sobre ela e a gente vai conversar sobre isso. Eu atirei no banner dela, eu falei pra vocês que só ia dar 10 tiros. Mas como tinha lista de desejos, eu decidi arriscar, né? Então acabei dando uns 50 e poucos tiros ali no banner. Não peguei a Shunji, que na verdade até fiquei feliz de não ter pego. Porque eu peguei a maravilhosa da Axelia. Vocês sabem que essa personagem é muito útil, vai me ajudar muito. Porque eu tenho muita... Eu tô com muita dificuldade em relação a conversores de trovão. E a Axelia no meu time vai me ajudar bastante nesse sentido. Junto com a Yidon, com o Roy, com a Nadine e tudo mais. Então eu tô muito feliz de ter pego a Axelia e não a Shunji. Então vamos falar aqui da personagem, porque ela não é um personagem muito complexo também não. É bem tranquilo de compreender. Caraca, eu tô clicando no lugar errado toda hora. Inclusive, já deixem um like aí no vídeo, gente. Porque eu tô gravando o vídeo pela segunda vez. Na primeira, o vídeo ficou horrível. Então vamos lá. É... Shunji aqui. É... Ela é uma tiradora de trovão, né? Seis estrelas. Ou as constelações dela, né? Na BT3, ela ganha, expande a área do array de trovão, que é o quadrado dela, né? Pra 25 ladrinhos, que dura por 3 rodadas. E, opa, cliquei no lugar errado. E o MBT dela, não dá pra ler aqui, mas é parte do equipamento dela. Na hora que a gente lê, eu vou falar pra vocês o que que é, ok? É... Vamos lá. Toda hora eu clico no lugar errado, né? Lembrando que ela também já tem refinamento de equipamento. Então eu não vou ter certeza do que o equipamento dela faz. Porque o refinamento dela tá praticamente tudo na que é habilidade de equipamento. Porque essa habilidade de equipamento aqui é enorme. Eu levei um susto quando eu li a primeira vez. Mas, vamos conversar sobre ela. Consome 3 peças sobressalentes. Essas peças sobressalentes, ela pega uma vez... Ela pega 3 no começo da partida. Ela já vem com preventivo, tá? E ganha 1 no começo de cada rodada. Então, ela meio que dura. Ela tem a duração de quadrado que a outra tem, né? Tipo assim, um quadrado acaba quando você pode colocar outro. Porém, ali no teste auroriano, você consegue colocar outro quadrado. Eu não sei como é que isso funciona direito. Mas, enfim. Consome 3 peças sobressalentes para selecionar qualquer bloco e gerar uma matriz de trovão quadrada. Dentro de 25 blocos em forma de quadrado. Esse 25 blocos, como a gente viu, é a BT-3 dela. Então, esse quadrado é menor. Que dura 3 rodadas. O ataque de Xuanzi pode ser lançado na diagonal dentro de uma matriz de trovão quadrada. Então, gente. Eu achei... Eu fiquei muito frustrado com a Xuanzi. Porque no preview dela... No preview lá do YouTube, o quadrado dela é muito grande. Muito grande. É quase o campo inteiro. Aí eu falei... Caraca, velho. Como assim? Quadradão. Aí quando você vai lá no teste auroriano, o quadrado dela é minúsculo. Muito pequeno. Quase não dá para colocar dois bichos ali dentro, se forem bichos grandes. Aí eu fiquei... Caraca, velho. Que propaganda enganosa, cara. E isso é porque está na BT-3 já. Enfim, cliquei na mensagem sem querer. Mas isso é porque está na BT-3. Imagina na BT-0. Então, eu já vou dizendo para vocês que a BT-3 dela é muito necessária, tá, gente? Necessário demais. Porque o quadrado dela tem que ficar grande. O combo dela. Causa 165% de dano aos quatro inimigos mais próximos. E em seguida, causa dano novamente a um inimigo aleatório dentro de uma matriz quadrada de trovão. O que é interessante. Ela não bate em todo mundo. Mas ela dá quatro hits. Contando se tiver um inimigo dentro do quadrado, ela vai dar mais um hit nesse inimigo, né? Vamos lá. Habilidade de equipamento. Isso daqui é longo. Então, vamos com calma. Porque a gente também não sabe aqui o que é refinamento. Então, eu acredito que o refinamento dela é tudo que está embaixo. Eu acho que a primeira parte aqui do equipamento dela, provavelmente, é o equipamento dela normal. Aumenta o dano de Xuanzi em uma matriz de trovão quadrada em 20%. Aí, esse daqui, pra mim, eu acho que é o equipamento dela, tá? Quando ela está dentro de uma matriz quadrada, ela dá um dano aumentado. Seu dano é aumentado em 5% para cada matriz de trovão quadrada adicional no campo. Se Xuanzi estiver dentro de uma matriz quadrada do trovão quando a rodada terminar, ela ganha uma peça sobressalente. Isso aqui, é... Isso daqui é a MBT dela. Então, essa parte aqui de 5% aqui é a parte da MBT dela. Então, isso daqui, só se você for feitinho, né? Sempre que Xuanzi estiver dentro de uma matriz de trovão quadrada após lançar seu Chen Combo, seu ataque básico aumenta em 4% e acumula até 5 vezes. Se ela não estiver dentro de uma matriz de trovão quadrada quando a rodada terminar, as prisas desse efeito são reduzidas pela metade. Então, ela ganha um buffzinho nos golpes básicos depois que... Se ela estiver dentro do quadrado dela, Norante, o Chen Combo. Então, ela é uma personagem puramente DPS. Ela só tem dano, dano, dano e dano. Se ela estiver dentro da matriz quadrada, ela vai dar mais dano ainda. Ela é um DPS bruto. E pelo que eu vi algumas pessoas comentando, ela é tão bruta quanto a Reinhardt. Então, ela é basicamente uma Reinhardt. Só que, né? Um pouquinho pior, porque ela não dá pra ser... A Reinhardt é ridícula, né? Mas, ela é muito boa, tá? Mas como um DPS. E é por isso que eu não quis tanto a Xuanzi. Porque ela é só um DPS, sabe, gente? Ela não ajuda tanto, não agrega tanto no time. E por mais que seja atirador e eu esteja precisando um pouco de atiradores de trovão. Eu já tenho a Reinhardt, sabe? Então, eu não sei... Eu realmente preferia encontrar... Receber um dos personagens da minha lista de desejos, né? Mas, enfim... Vamos lá agora falar do outro personagem que a gente recebeu, né? Que é o Tian... É Tian alguma coisa. O nome dele é muito difícil de falar. Tianziano, alguma coisa assim. É... Mas eu fiquei bem decepcionado com o Tianziano também. Eu acho que... Fiquei mais decepcionado com ele do que com a Xuanzi. Assim, eu pensei que a Xuanzi... É... Eu... É... Mas eu peguei... Mas eu... Em relação a Xuanzi, eu fiquei mais frustrado... Por causa do preview dela, né? Que... Que... Mostrou uma coisa que não era. O... O Tianxian... É Tianxian. Tianxian. Olha só o nome... Diferente... É totalmente o contrário do que eu tava falando. Mas o Tianxian é mais um... Daquela lista, assim... De que personagens que não são tão bons, né? É... Parece que a Tordog tá querendo lançar personagens de 5 estrelas que não são tão bons, assim. Começou com a Joseline, né? Agora é a Lisa. As duas estão disputando o lugar de 5 estrelas... Dos piores 5 estrelas do jogo. Isso porque ainda tem uma Rainbow da vida ali. E elas são piores... Conseguem ser piores do que a Rainbow. E... Tem o Tianxian que não é tão ruim quanto elas, tá? Pelo amor de Deus. Longe disso. Mas ele não é aquele personagem muito bom. Ele não chega no nível da Vice e da Leona. Pelo menos eu não achei. É... Pra mim ele ficou muito abaixo. Sem contar que pra você ter cópias dele você precisa atirar, né? Eles deram uma cópia de graça. Mas você tem que pegar em Summons. Então vamos falar aqui. Dois avanços dele. A BT2 dele é o preventivo. Ele não tem preventivo, tá gente? Então tem que pegar outra cópia dele. Eu ainda tentei atirando lá no... No boneco da Tianxian. É... Da Tian... Tian... Ih, caraca. Tian Ji. Eu tentei atirar lá. Pra tentar pegar uma cópia dele. Não consegui. Eu peguei uma cópia da Joseline, mas não peguei uma cópia dele. Então não consegui ter o preventivo. E... A última. É... A habilidade ativa agora causa dano oito vezes. Que... É... Vocês vão ver já como é que isso daqui funciona. É... Eu já testei o boneco. E já posso dizer pra vocês que ele é interessante. Ele não é um personagem muito ruim. Mas ele não chega no nível da Leona e da Vice. Vocês vão entender porquê. Vamos falar aqui da habilidade ativa. Causa aleatoriamente 90% de dano 6 vezes aos inimigos dentro de 13 ladrilhos em forma de diamante. Centrados em um ladrilho selecionado. Então, como é que isso daqui funciona? É... Ele só dá 6 golpes. Diferente da Vice da Leona aqui. Com os quadrados das cores e efetivamente desses personagens. Elas aumentam a quantidade de dano que elas vão dar. Então elas batem mais vezes. O... Xanji não tem isso, né? Então ele só vai bater 6 vezes. É... Em compensação, ele pode selecionar o quadrado que ele quer bater nesses inimigos. Então... É... Você pode meio que decidir o seu alvo. Diferente das outras duas, né? É... Mas ainda assim, se você quiser dar um dano no time inteiro, né? Em vários monstros que estão afastados um do outro, você não consegue. Mas mesmo assim, pelo menos, a vantagem que ele tem sobre as duas é que ele pode decidir o alvo dele, tá ligado? Entendeu? Tipo isso. Mas ele só bate 6 vezes. Na MBT ele bate 8. O combo dele causa 150% de dano a 4 inimigos próximos. Não é em todo mundo, né? Mas pelo menos é um dano global. Não é um dano pertinho dos oponentes, né? Se... A minha BB entrou no quarto. Mas enfim. Se não houver inimigos dentro de um cluster circundante, cada instância de habilidade ativa em combo de cadeia tem 25% de chance de causar... Ah, é... Deixa eu ler isso daqui no equipamento upado. Porque... O meu equipamento não tá upado, né, gente? O meu equipamento tá nível 1. Então vamos lá. Se não houver inimigos dentro de um cluster circundante, cada instância de habilidade ativa e combo de cadeia tem 25% de chance de causar 1,6 vezes de dano, né? Então ela é... Ela vai causar um splashzinho ali caso não tenha ninguém perto dele. E se o combo dele é... Como eu falei pra você, você seleciona um alvo, né? Então... Não seleciona um alvo não. Você seleciona um quadrilho e todo mundo dentro daquele espaço vai levar o dano. E se esse dano... Se esse combo... Esse combo não. A habilidade ativa estiver longe dele, né? Ele vai causar esse splash. E se não houver... Esse daqui num cluster circundante, tá, gente? Em voltinha dele ali. Se ele não tiver grudado em ninguém. Se tiver dois cluster circundantes, ou seja, dois quadradinhos em volta dele e não tiver ninguém, a chance aumenta em 50%. Seria bom se quanto mais longe, mais dano ele daria, né? Igual alguns personagens tem aqui. Mas, enfim... Não é de se jogar fora. Ele não é um personagem muito ruim. Não é à toa que eu upei ele, tá ligado? Que às vezes pode dar uma brincada ali. Mas, por exemplo... Ele tá, por exemplo, muito abaixo da Cuscuta, por exemplo. Pra mim, a Cuscuta é mais forte do que ele. Porque a Cuscuta se bufa. A Cuscuta é... Causa um dano legal no caixão. Principalmente depois do refinamento dela. Então, assim... Comparado a outros atiradores de terra... Ele não é dos melhores, entendeu? Ele poderia ser até melhor, mas... Quem sabe no futuro, né? Então, gente... É... Os personagens, pra mim, estão bem medianos. Eu não tô entendendo porque que a Tour Dog tá... Tá decidindo por fazer personagens de 5 estrelas... Que não são tão bons assim, sabe? É... Enfim, eu espero que isso mude. Aqui... É... O que eu ia falar, gente? Ah! Eu entrei no lugar errado. Façam o seguinte... Em relação a Chuan Di. Se vocês gostaram da Chuan Di e querem atirar, mas estão com medo do aniversário, né? De uma possibilidade de vinho limitado... É só você aguardar até a última semana, tá ligado? Porque aqui tá falando que já é o aniversário de dois anos e meio. Mas não teve comemoração, não teve premiação, não teve nada, né? Não teve nenhum anúncio de que esse era o grande evento de aniversário. Então, eu tô achando muito esquisito toda essa paisagem, né? Aqui, tipo, toda essa comemoração. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada no jogo. Tipo, não tem nada. Então, eu não tô conseguindo entender se isso daqui é realmente um evento de dois anos e meio. Que deixaria o bagulho muito... Muito fraco. Ou se o evento será o próximo. Então, o que a gente pode fazer é esperar até a última semana. Guardar os recursos até a última semana. E se eles anunciarem um limitado, não atira. Se eles não anunciarem um limitado, se eles anunciarem um personagem normal, né? Aí você atira o quanto você quiser na Shwandi. Seja feliz pra pegar a personagem, tá ligado? Mas eu aconselho a deixar pra última semana. Outra coisa. Não tem a Gold? Na minha opinião, tá? A Gold é uma opção melhor do que a Shwandi. Por dois motivos. Primeiro, a Gold é limitada. Ela só vem uma vez por ano, né? Então, é mais difícil de pegar. A Shwandi pode vir em qualquer sumo que você perdeu, 50 a 50. A Shwandi vai voltar nos tirinhos amarelos. Então, assim... Ela é uma personagem normal. A Gold não é. Então, eu já acho a Gold... Tipo assim... Eu acho que tem que... Sumoná-la é mais importante do que sumonar na Shwandi. Segunda coisa. A Shwandi é puro DPS. Ela não vai ajudar o seu time no geral. A Gold, ela já é diferente. A Gold, ela cura. Ela possibilita os seus combos. Ela cria caras melhoradas. Ela dá um dano decente. Então, assim... Ela tem uma habilidade de passar por dentro dos inimigos que só ela tem. Então, ela é muito útil pro seu time. E no time de nicho dela, ela é muito boa. Sem contar que muitos personagens se beneficiam de casas melhoradas. E a Gold, a mecânica da Gold é de casas melhoradas. Então, eu acho que ela é superior à Shwandi. Caso você esteja na dúvida de quem você vai querer sumonar aqui, tá? Então, é isso, rapaziada. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Outra... Uma coisinha também que eu preciso comentar aqui. Peguem o Lee King aqui na loja, pelo amor de Deus. Lee King é um personagem bom. Eu gosto muito dele, tá? Só não utilizo mais. Porque agora eu tenho um excesso de personagens de dano de fogo, né? E também porque os Codex não precisam mais de healer. Mas na época que o Codex precisava de healer... Nossa, Lee King era muito bom. Porque além de curar, ele causa um dano muito interessante, né? Então, peguem o Lee King. Ele pode ser útil no Codex. Ele pode ser útil no Abismo. Utilizei muito o Lee King no Abismo. Principalmente em time de DOT, que eu precisava de cura, né? Ou então em times que eu precisava de dois healers. E aí eu colocava ele junto pra causar um dano a mais. Porque precisa, né? Então, Lee King é muito bom. O meu tá upado. Vale a pena. Se você já pegou, pega assim mesmo. Pra ganhar as pedrinhas amarelas. Pra comprar caixinha na loja, né, gente? Então, sempre vale a pena pegar todos os personagens da loja. Independente se eles são bons. Se eles vão ser úteis. Ou não. Então, é isso, rapaziada. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo da Gold novamente. É... Me falem aí. Porque... É... Eu apaguei o vídeo dela. Mas aí se vocês quiserem um review da Gold. Eu faço tranquilamente. Faço outro review dela. É... E é isso, gente. Não achei a Tianji uma personagem essencial. Eu acho que entre ela e a Rebeca. Agora que passou. A Rebeca era muito superior. Então... É porque, gente. Eu sou suspeito pra falar. Mas... É... Pra mim... É... Por mais que os DPS causem um dano absurdo. Né? Você consegue criar facilmente um time só de suportes. Só de conversores. E dá... E... Não dá um dano parecido. Um dano igual. Mas um dano bem parecido. Então... É... Eu prefiro muito mais pegar personagens que são úteis. Do que personagens que apenas batem. Sabe? Então... É... Essa que é a minha opinião. E a gente já tem muito personagem de trovão que faz isso. É... E que faz o mesmo trabalho muito bem, né? Como é o caso da Reinhardt. Que eu já falei. Nós temos a Michelle. Nós temos a Requiem. Nós temos muitos personagens nesse sentido no time de trovão. Que fazem o mesmo papel. Em relação a atiradores. Claro que atirador já é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente só tem a Reinhardt e a Raph, se eu não me engano. De personagens que são muito bons. Tem a I... 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 Iligel. Acho que esse é o nome dela. E a Ivy. Mas aí, né? Eu ainda prefiro a Ivy como atiradora. Depois do buff que ela levou, né? Então, assim... É... Tem bastante personagens que fazem o mesmo trabalho que ela. No meu caso, eu não tenho. Mas... É... É... Eu acho que, assim... Ela não é tão necessária assim. É... Entendeu? Então, é isso, gente. Assim... É... É só a minha opinião. Mas o meu conselho é fazer isso. Espera até a última semana. Ou se você também quiser atirar na lista de desejos, até vale a pena, tá ligado? Pra mim, assim... Eu fiz isso, então... É... Eu acho que vale a pena atirar por causa da lista de desejos. Mas, claro, se você não tiver perdido o 50-50. Se você não tiver no garantido. Aí sim, você pode pensar em atirar na lista de desejos. Mas eu aconselho a esperar, tá? Porque... É... Semana que vem... Semana que vem, não. Mês que vem a gente vai ver como é que vai ficar esse negócio, né? Então é isso. Valeu. Falou. E é nóis.